Atriz de Capitão América Mata a própria mãe diz que foi em legítima defesa. Mollier Fitzgerald foi presa por ter assassinado a sua própria mãe Patrícia, 68, na cidade de Ulate, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. O crime aconteceu ainda no mês passado, no dia 20 de dezembro. Segundo o que Mollier relatou à polícia, ela teria esfaqueado sua mãe quatro vezes, em legítima defesa, depois de ter sido atacada com uma faca. O site TMZ deu uma versão diferente em uma de suas publicações, afirmando que a autópsia mostrava que, na verdade, foi Patrícia que teria se defendido das facadas. A atriz foi presa por homicídio doloso em segundo grau e detida no condado de Johnson. Caso seja condenada, pode pegar uma pena de até 54 anos. O próximo julgamento está marcado para o dia 29 de janeiro. Mollier Fitzgerald fez parte do elenco do filme Capitão América, o primeiro Vingador, de 2011, e agora tem uma acusação pelo assassinato de sua mãe. O caso assustou a população local em Kansas City. A polícia chegou ao local após ligação da própria Mollier e se deparou com sinais de luta corporal e ferimentos na cineasta. Kansas City está disse que segundo o depoimento do marido da vítima, a filha vinha tendo comportamentos demasiadamente agressivos com ele e a sua esposa. O site USA Today acrescenta dizendo que Mollier executou Patrícia na residência familiar. A mulher foi autuada pelo crime de onde está sendo mantida encarcerada na delegacia local por uma fiança de 500 mil dólares em torno de 2 milhões de reais. As autoridades locais de ULAT e advogados que pudessem representar Mollier Fitzgerald não se pronunciaram sobre o processo com a imprensa.